Sejam todos bem-vindos, o Ronda está de volta. Muito obrigado a vocês pelo carinho da sua audiência. Atenção Soretama, hoje eu falo sobre este município que está fazendo aniversário. Aliás, o meu município, tenho meus parentes lá, meus amigos estão lá também, espalhados, né, Linhares, Soretama e por aí vai. E olha como é importante falar do aniversário político-administrativo de Soretama. Uma emancipação conseguida lá, deixa eu me lembrar aqui, foi de 94, mas o trâmite político-administrativo começou em 96, não foi? É isso aí. A história de Soretama, que é uma história bonita, mas mescla também alguns problemas. Aquele boom de crescimento que resultou em efeitos colaterais também. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Muita gente em Soretama me acompanhando. Obrigado. Bem, eu falei de boom de crescimento, gente. Tem muitas notícias que acabam não sendo boas. Aniversário de Soretama, mas teve um caso ontem que fez muita gente lá em Soretama chorar a perda de mais um ente querido nas estradas. Eu tenho imagens agora de um acidente registrado no quilômetro 138 entre dois palhos. Eu já quero mostrar, se tiveram essas imagens, foi ontem esse acidente que nós estamos mostrando. De um lado eu falo do aniversário da cidade, não é? E quem morreu nesse acidente aí é filho de Soretama. Trata-se de um pescador da região conhecido como Jair da Lagoa. Meus sentimentos à família do seu Jair da Lagoa. Que ontem estava no quilômetro 138, quando de repente se deparou com outro palho dirigido por Vera Lúcia Teixeira. A Vera Lúcia Teixeira está ainda no hospital. Chega a informação agora, não é? Ela ainda está no hospital. Com a vítima, o pescador, estava um homem de prenome Sebastião, que também foi levado a um hospital aqui da nossa região. Mas vítima fatal mesmo foi o seu Jair. Condolências, sentimentos mesmo da equipe do Ronda na TV, da TV Sim, a essa família que hoje chora a perda deste ente querido. E a versão para isso aí é que o palho que vinha em sentido contrário ao seu Jair, acabou perdendo o controle, não é? E aí acabou capotando, saiu da pista e foi uma confusão. Na verdade, cenas que nós estamos nos acostumando a ver, infelizmente, porque o trânsito nessa BR-101 acaba sendo muito grande. Aí você junta isso à questão imprudente. Não necessariamente eu esteja falando de imprudência neste caso, viu gente? Eu não estou falando de imprudência neste caso aí. Mas o que vale aqui para nós é que, infelizmente, Soretama, o município que completa aniversário hoje, dia 31 de março, também chora a perda de mais um ente querido nas estradas. Olha a situação desse carro, gente. Olha como é que ficou. O impacto foi muito grande. E eu quero registrar que tem muita gente que reduz. Pode continuar lá com essa imagem? Porque tem muita gente que reduz velocidade aí nesse trecho para quem principalmente está vindo de São Mateus para Linhares, chegando ali perto da balança. Gente, mas a redução não é para quem está na BR-101, não. É para quem vai entrar na balança, né? Os carros que precisam passar pela pesagem. E acaba sendo perigoso porque a velocidade lá é 80, né? Naquela região ainda é 80. E aí o camarada vai e acaba reduzindo. Não é o que nós vimos nesse caso. Nós não sabemos se foi isso que provocou este acidente. Mas eu estou aproveitando o gancho para chamar a atenção porque é perigoso e pode provocar outros acidentes nesse trecho aí. O socorro às vítimas foi feito pelo corpo de bombeiros. Depois a Eco 101 chegou no local e aí o trânsito ficou lento desse jeito aí que você está vendo nas imagens. Infelizmente o Honda começa com essas imagens ruins de se mostrar. Mas é o jornalismo. Eu faço jornalismo, então eu preciso mostrar o fato. A pancada foi muito grande aí e resultou numa vítima fatal, infelizmente. Ainda hoje o governador vai falar no nosso programa. Ele fala sobre a Manabi. E lembra da Manabi que todos nós aqui ficamos numa expectativa muito grande. A Manabi que estava envolvida naquela extração do minério e coisa e tal. De acordo com o governador do estado, uma nova empresa assumiu esse projeto, mas agora para trabalhar apenas a questão logística. Então houve uma mudança considerável. Mas o governador falou outras, deu outras informações importantes para Linhares, para Rio Bananal e para Soretama também. É assim que começamos então no rádio ou na TV. A notícia chega até você. E o recado é importante. Continue participando conosco nas redes sociais. Já foi lá no WhatsApp do nosso programa hoje? Ah, se ainda não foi, vá lá, deixa o seu recado. Aliás, muita gente fazendo selfie, querendo provar que vê e acompanha o Honda na TV. Olha, em momento oportuno eu vou mostrar todos. Tem muita gente que me mandou, mas olha, o trânsito de notícias aqui acaba sendo muito grande e aí não dá tempo. Mas eu vou mostrar. Pode mandar lá. E aliás, o flagrante que você tem do seu bairro, da sua cidade, manda para mim também. Bem, agora eu quero falar do aniversário de Soretama no setor de polícia. Hoje de manhã, eu conversei com o delegado Fabrício Lucindo. Ele contabiliza alguns presentes de grego, né? Presente de grego. Foram sete homicídios registrados em 2016. Ele faz uma comparação com 2015, mas ainda assim, ele diz que há muita coisa a se comemorar neste setor. Essas informações, põe no ar. Desde a emancipação de 94, Soretama se apresentou para o Espírito Santo como um município promissor. O tapete verde para o cenário nacional continua sendo a reserva biológica de Soretama. O nome da cidade tem o seu significado na origem indígena, que é pátria e refúgio de animais silvestres, fazendo menção à grande reserva nativa. Cortada pela BR-101, a cidade de Soretama atrai olhares de pessoas que vêm de vários cantos do país, principalmente do estado da Bahia, por causa de muitas produções, entre elas a do café, cuja colheita exatamente começa no mês de abril. Mas com isso, o município também registra um aumento populacional. O boom de crescimento também provoca aumento na criminalidade. Vinte anos depois, muita coisa mudou. A população cresceu, vieram as administrações político-administrativas e, com isso, os efeitos colaterais do crescimento. O crime também se instalou em Soretama. Um dos maiores problemas enfrentados neste setor é o homicídio. Pelas contas do estado, neste ano, foram vários casos que colocaram a cidade entre as mais violentas do Espírito Santo. Na delegacia do município, quem comanda as investigações é o delegado Fabrício Lucindo. De olhos atentos nas estatísticas, ele lembrou que, mesmo com a violência registrada, Soretama ainda tem muito o que comemorar. Em primeiro lugar, a confiança que a população está tendo na Polícia Civil atualmente, ajudando a polícia na elucidação dos crimes e denunciando, logo após a ocorrência, quem seriam os autores, os suspeitos e até onde eles estariam escondidos. Isso é por demais importante porque, sem a confiança da população com a Polícia Civil, dificilmente consegue elucidar algum tipo de crime. O delegado lembrou o número de casos e fez comparações de 2016 com o ano passado. Disse que, neste ano, o número de mortes violentas foi atípico. Nós tivemos, este ano, sete homicídios, três homicídios a mais do que o ano passado, no mesmo período. Porém, a gente tem chegado à autoria de diversos crimes e prendido os autores. Isso é um recado claro para a população de que o crime não vai ficar impune, que as pessoas vão pagar por aquilo que estão cometendo. Mas como um dia é da caça e o outro é do caçador, na semana passada, a delegacia anunciou a prisão de um dos matadores mencionados na estatística deste ano. O Hélder Damião da Silva Olegário, de 18 anos de idade, juntamente com um adolescente de 15 anos, está preso. Para o delegado, eles são autores da morte de Valdivino Sabino, de 68 anos, morto em 2 de fevereiro, por volta das 20 horas e 30 minutos, com diversos tiros. Sim, essa pessoa foi assassinada no mês de fevereiro, o Valdivino, um senhor de 63 anos, foi assassinado cruelmente. E nós conseguimos, finalmente, na semana passada, conseguir prender os dois autores, um adulto e um adolescente. Um foi encaminhado para Iazes e o outro foi encaminhado para o CDP de Aracruz. É mais uma conclusão, mais uma resposta para a população de que o crime não vai ficar impune. O aniversário está servindo para que a polícia faça um balanço de suas ações. Mesmo assim, o delegado diz que espera viver dias diferentes na cidade aniversariante. Gostaria de desejar para todos nós aqui moradores de Soretama um bom aniversário, um parabéns para todos nós que conseguimos resistir a tanta coisa ruim até hoje. E que nós vamos ter um futuro melhor, com certeza, daqui para frente. Pois é, o delegado Fabrício Lucindo, que mora em Soretama, não é? Eu quero agradecer porque a Polícia Civil sempre nos atendeu muito bem. Vale um registro nessa história toda da luta contra o crime em Soretama. Sabe por quê? Eu tenho imagens da cidade? Se tiver, eu queria colocar porque tem um detalhe interessante ali que me chamou a atenção. Lembra dessa estratégia do governo do Estado estabelecendo câmeras de vídeo monitoramento por todas as cidades? Muitos municípios já colocaram e é o caso, inclusive, aqui da cidade de Linhares. Pois é, percorrendo essas ruas aí, a nossa reportagem encontrou várias câmeras que estão instaladas e, aliás, funcionando. Tem gente que não sabe que essas câmeras estão funcionando em Soretama, mas descobri que sim. Sabe o que está faltando lá? Um operador. Aqui na cidade de Linhares tem já um centro de controle das câmeras de vídeo monitoramento. E aí as imagens são cedidas para a Polícia Civil. Lá em Soretama tem câmera, elas estão funcionando, mas não tem o centro de controle que fica a cargo da Prefeitura Municipal que está viabilizando lá. Essa foi a informação que eu tive, que a Prefeitura está viabilizando esse tipo de serviço. Que vai ajudar muito a polícia, sem dúvida. Daqui a pouco de volta, o que disse o governador do estado sobre a Manabi. Lembra, não é, da Manabi? Daqui a pouco eu vou contar. Neste segundo bloco, eu quero registrar que no WhatsApp do nosso programa tem Chapadão das Palminhas, moradores lá de Chapadão das Palminhas mantendo contato conosco. Produção, eu quero saber quantos quilômetros fica Chapadão das Palminhas daqui. Procura aí, procura no Google, né? Procure aí e me diga. Eu quero saber a quantos quilômetros nós estamos de Chapadão das Palminhas. Te virem, né? Se virem aí. E eu quero fazer um registro do bairro Interlagos também. Aliás, do bairro Interlagos chega um flagrante. Põe no ar o flagrante aí, por gentileza. Olha o golzinho, olha onde está estacionado. Gente, e isso está agora, hein? Atenção você que é dono desse gol. Cuidado que a polícia de trânsito está indo lá para pegar. É, ué. A polícia de trânsito. Isso aí é crime de trânsito. Não pode, gente. Não pode. Já pensou? Você estaciona na ciclovia? E aí, como é que o camarada vai dar uma pedalada? Como é que faz isso? Aí não tem cabimento, né? Tem que respeitar o espaço de todo mundo. Aliás, o trânsito é assim. Se você não respeita o espaço do próximo, meu filho. Aí já era. Esse gol aí estacionado de forma totalmente irregular. Aliás, não é a primeira vez que chega um flagrante desse aqui no Ronda na TV. Então você pode mandar o seu flagrante, viu? É isso que eu estou pedindo aqui. Mande para mim o flagrante que você tem. Vou mostrar agora. Ó, cuidado, hein? O dono do gol. Mostra de novo. Mostra de novo o gol. A polícia de trânsito está indo, hein? É melhor tirar o gol daí. Estacioná-lo em local adequado. Isso aqui é no bairro Interlagos. Eu não vou entregar tudo, não, viu, gente? Mas, ó, tira lá, amigão. É isso aí. Eu quero chamar agora uma das falas do governador do Estado que esteve aqui na cidade de Linhares ontem. Ele falou sobre várias coisas. E uma delas que me chamou muito a atenção foi sobre a economia do Estado, do Espírito Santo. Gente, não tem ninguém bem. Você pega de presidente até o último do executivo, né, prefeitos, não tem ninguém que está satisfeito. E todos estão tendo que mudar os seus projetos. Rever muita coisa que prometeram na campanha. Mas nós vamos saber. O que disse o governador do Estado sobre economia? Põe no ar. Quando você olha para os vizinhos, quer dizer, você vê o Rio de Janeiro, hoje mesmo está nos jornais. Eu vim lendo os jornais nacionais com dificuldade de pagar a folha de pagamento. Quando você olha para Minas Gerais, está com o mesmo desafio. Aqui dois Estados importantes, dois Estados irmãos nossos. Isso sem falar num outro conjunto de Estados, Brasil afora, como é o caso do Rio Grande do Sul. Então, assim, nós estamos conseguindo até agora, com zelo, com muita gestão, manter as nossas contas em dia. Fechamos 2015 com todas as despesas de 2015 pagas em dia, né? E vamos lutar aí para 2016, se Deus quiser, com a ajuda de Deus, com o apoio de todos, a gente possa também conduzir o barco para continuar atravessando esse nevoeiro espesso que nós estamos atravessando. Quando um governador do Estado fala assim, gente, eu só tive dinheiro para pagar a folha de pagamento, é um indício que o negócio não está bonito, não. O negócio está feio, é apertar o cinto mesmo. E foi exatamente o que disse o governador do Estado. Daqui a pouco eu vou mostrar mais, ele falou sobre Ibanabi, falou sobre o sistema político também. E aí é aquela história, né? Tudo é uma questão de prudência, principalmente quando o assunto é política. Vamos voltar lá, aliás, mudar de assunto e falar sobre a gasolina. O preço da gasolina tem uma concorrência interessante acontecendo aqui na cidade. Ontem, né? Foi ontem, eu abasteci meu carro já a R$ 3,29, hein? E não é pegadinha, não. Tudo isso é a concorrência que chegou. E seja bem-vindo essa concorrência para a cidade de Linhares. Eu tenho já as informações aí da gasolina? Baixou o preço da gasolina? Põe no ar. O litro da gasolina comum que antes era vendido a R$ 3,89, agora pode ser encontrado por até R$ 3,29. Desde a semana passada, o preço da gasolina nos postos de combustíveis em Linhares vem reduzindo, o que agrada os consumidores. Muito bom para todo mundo que anda de carro na rua aí, né? Porque o combustível lá em cima só induz as pessoas aí a procurarem postos mais baratos. Estou achando bom porque as coisas já estão muito difíceis, né? E cada vez que baixa alguma coisa já fica melhor para a gente, né? Aí que essa baixa da gasolina agora ajuda muito a gente, porque a gente fica viajando para lá e para cá, então quanto mais baixar, melhor, né? Eu acho que esse preço que ele estava alto aí era um absurdo. Eu acho que não era o preço normal da gasolina. O motivo dessa baixa do valor da gasolina está diretamente relacionado com a queda do consumo. Segundo o proprietário deste posto aqui do município de Linhares, após o carnaval, as vendas caíram mais de 35%. Então isso fez com que a gente também tivesse que nos adequar. Juntando tudo isso, a venda caiu muito, então a gente começa a apertar também as distribuidoras que vêm para a gente. Então nós conseguimos, no mês de março, para tentar equilibrar as contas, aqueles benditos bônus, né? Que a gente sempre fala. Então a companhia vem com bônus para a gente, para a gente bater metas, cumprir venda, tudo. A queda do preço da gasolina já começou a surtir efeito, tanto para os comerciantes quanto para os consumidores. Muitos estão aproveitando para encher o tanque. As filas de carros já aumentaram nos postos do município. Os preços variam de posto para posto. Por isso, é importante que os consumidores fiquem atentos e pesquisem o menor preço antes de abastecer. Essa questão da gasolina a gente não sabe se vai se estender por muito tempo, então a gente tem que aproveitar. Aproveitar essa economia, o combustível é um insumo básico, então o consumidor tem que procurar aproveitar sim. E não é que o consultor tem razão? Diante dessa boa novidade, é possível que os preços nas bombas voltem a subir, antes mesmo que o consumidor sinta o alívio no bolso. Então ela deve voltar no normal agora, 1º de abril, e depois a gente vê como é que vai ser o comportamento do mercado. 1º de abril? Tomara que seja, né? Já sabe, né? Tomara que seja mentira. Daqui a pouco de volta, eu quero falar sobre o governador do Estado, mais uma vez, trazer aqui no nosso programa. O governador falou sobre, principalmente, a Manabi. Lembra da Manabi, que já nos encheu os olhos na cidade de Linhares? Eu conto já. De volta, olha, segundo a minha edição, que age bem rápido, pesquisa muito rápido também, está interagindo com todo mundo aí no Zap Zap, no nosso WhatsApp. Chapadão das Palminhas fica a cerca de 25 quilômetros aqui da sede Linhares. Quero agradecer a todos aí, em breve vou visitá-los, viu? Chapadão das Palminhas. Gente, e a Manabi, hein? O governador do Estado falou a respeito. Eu quero lembrar que a Manabi foi o maior projeto de Linhares nos últimos três anos, consumiria cerca de 2 bilhões, como eu mesmo noticiei aqui, mas depois o projeto foi perdendo fôlego e, principalmente, se deparou com alguns problemas de instalação, principalmente ligados ao meio ambiente. Só que, de acordo com o governador Paulo Artung, uma história que mudou e o projeto está reavivado. Como? Veja. O projeto Manabi mudou de controlador, né? A empresa M-Log adquiriu o projeto Manabi e mudou também o seu foco, que era muito ligado a minério de ferro e provocava reações importantes e legítimas na área ambiental aqui no norte do Estado. Então, mudou o dono, mudou o controlador da empresa e agora o projeto é um projeto mais ligado à logística, à ideia de condomínio empresarial, de desenvolvimento aqui no norte do Estado do Espírito Santo. É uma grande empreendedora que está à frente desse projeto, Patrícia Coelho. Eu a recebi no Palácio em Chieta e aí nós começamos a conversar e eu acho que aí pode surgir uma conversa agregadora, né? Agregadora em relação ao novo projeto, em relação ao norte do Estado, aos diversos segmentos, para que a gente possa gerar emprego, gerar renda, melhorar a vida do nosso povo e fazer isso de uma maneira respeitosa e equilibrada em relação à questão ambiental. Gostei de ouvir essa notícia, viu? Parabéns ao governador do Estado que veio trazer ótimas notícias para a cidade de Linhares, de Rio Bananal, de Soretama também, municípios que estão diretamente interessados nisso aí. Seja bem-vindo a Manabi. Aqui, mais flagrantes estão chegando no WhatsApp. Pode mostrar. Mostra aí. Mais flagrantes. Ih, rapaz, é perto de escola isso? Como é que é o negócio? Alguns pais vão buscar os filhos, comum, não é? Normal. Agora só não pode parar na faixa, né? Só não pode parar na faixa. Olha o flagrante aí, ó. Alô, polícia de trânsito. E é bom se preparar porque, de acordo com informações que eu apurei aqui, a guarda de trânsito, os agentes de trânsito estão prontos para agir nessa questão também. Na porta de escola, gente, tem que respeitar a lei de trânsito. Tem que respeitar a faixa. Isso aí é para o pedestre. Não tem nada a ver com o motorista. E olha que alguns pararam e pararam mesmo. Escandalosamente. Olha aí, ó. Flagrantes que chegam para o Honda na TV. E eu gosto de falar disso aqui porque isso provoca uma interação muito grande entre o programa e a sociedade linharense. Pode continuar mandando o seu flagrante aí. Mas, infelizmente, o Honda hoje fica por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Amanhã, nós estaremos de volta. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.